Então vamos lá, pessoal, saudações a todo mundo que está assistindo a Inteligência em Cima da Mídia, quem ainda vai assistir. Hoje de modo muito rápido aqui, mas eu quero que seja um bate-papo bem interessante. Nós estamos recebendo aqui um grande companheiro da linha de batalha, das trincheiras aí do campo progressista, o economista Eduardo Moreira. Vamos botar ele na tela aqui. Seja bem-vindo, meu companheiro. Já passo para você fazer as considerações iniciais de imediato, porque a gente tem pouco tempo. Não, prazerzaço estar aqui e toda a chance que eu tenho hoje em dia de poder estar conversando com alguém que tem um espaço progressista, poder estar somando forças numa guerra, que é uma guerra de narrativa que existe, onde se o outro lado tem milhões, milhões e milhões de reais, a gente tem que ter um milhão de vontade, de coragem, de tudo isso, né? E a gente tem que trabalhar dez vezes mais do que ele para poder empatar o jogo. Então, não dá para perder a oportunidade de conhecer novas iniciativas no campo progressista e poder somar. Muito bom isso, Eduardo. Então, vamos ao que viemos, cara. Muito me intriga a sua pessoa, a sua personalidade. E eu queria começar que você falasse um pouquinho quem era você antes dessa virada de chave. Quem era Eduardo Moreira? O que fazia? O que pensava? Você sabe que eu sou nascido no Rio de Janeiro, né? E nascido dentro da bolha conservadora, né? Apesar de sempre ter tido, assim, alguma curiosidade pelo que existia fora da bolha e que se manifestou de várias maneiras diferentes. No começo, não politicamente, mas de outras maneiras. Eu sempre quis saber o que tinha ali por trás daqueles muros que eu nunca tinha visitado. Mas eu nasci numa família de classe média no Rio de Janeiro. Depois virou até uma família de classe média alta, mas no começo era uma família de classe média. Estudei em colégio privado, todo mundo branco na família. Depois fui para uma faculdade também privada. Ganhei uma bolsa por desempenho acadêmico. Fui estudar nos Estados Unidos, numa faculdade lá chamada University of California of San Diego, a Universidade da Califórnia de San Diego. Voltei para o Brasil, entrei no mercado financeiro. Fiquei 20 anos no mercado financeiro atuando. Então, também um ambiente de brancos, ricos, zona sul do Rio de Janeiro, áreas nobres. E durante todo esse tempo, eu fui treinado para responder as questões da vida de um modo que eu tirasse a maior nota possível na prova. É engraçado, né? Quando você começa a pensar na forma como as coisas são feitas. Tem a nota 10, né? E a nota 10, ela só acontece quando você responde exatamente do jeito que querem que você responda. Você não pode responder diferente, né? O responder diferente, você não passa de ano. Você não vai para frente. Você não ganha o prêmio. Você não ganha a bolsa. Então, é curioso como o nosso aprendizado é meio que também já uma canalização da forma como a gente tem que pensar, né? E aí, no mercado financeiro, depois desse tempo todo, várias coisas aconteceram. E a primeira delas é curiosa, né? Que lá na frente vai fazer uma diferença grande na minha vida. Foi um acidente de cavalo, assim. Eu fui montar um cavalo, tomei um tombo muito sério do cavalo. E por causa desse tombo, eu resolvi conhecer um americano que eu tinha lido um livro sobre ele, que falava sobre doma sem violência. Eu tinha ficado muito impressionado com a violência que era utilizada nos animais. Viajei para os Estados Unidos. E aí, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu conheci esse americano. Me encantei pelo método de doma sem violência dele. Resolvi vir para o Brasil e viajar ao Brasil demonstrando aquele método de não violência, né? E aí, eu comecei a conhecer o Brasil. Eu não conhecia o Brasil. E o lance do cavalo tem muito isso de você lidar com gente muito rica, mas também com gente muito pobre, né? Porque o cavalo, ele é muito presente na vida dos muito ricos e também dos muito pobres. Ele tem essa curiosidade, assim. E comecei a conhecer um Brasil que eu não conhecia. E comecei a me aproximar de gente. E aí, outro acidente quase me tirou os movimentos do pé. Por causa desse acidente, eu conheci o Nuno Cobra. Escrevi um livro sobre os dois. E aí, por causa desse livro, né? O livro ficou, virou o livro mais vendido do Brasil. E eu comecei a dar muita palestra. E como era um livro meio que motivacional, assim, isso fez com que muitas pessoas se aproximassem de mim e abrissem os problemas que elas tinham da vida. Porque elas se sentiam quase que íntimas depois de ler ali o livro. E aí, esse negócio foi me aproximando das pessoas, me aproximando do sofrimento delas, me tornando um cara mais compassivo, me tornando um cara mais empático. E aí, a Margarida falando do Encantador de Cavalos. Esse cara é o cara que inspirou o filme Encantador de Cavalos, esse americano, o Monte Roberts. E aí, outras coisas aconteceram, acidentes no sentido de coisas que eu não esperava e no sentido de acidente físico também, aconteceram na minha vida. Até que um deles, já mais recentemente, quase me tirou a vida, assim, teve um erro médico numa cirurgia que eu ia fazer. E aí, eu fui internado lá no Sírio-Libanês, em São Paulo. Hospital mais luxuoso, talvez um dos melhores hospitais do mundo. E aí, naquele momento que eu estava lá, o rapaz que trabalha comigo, lá na minha casa, é o caseiro, lá da casa onde eu moro, a filha dele de 12 anos teve um problema de apendicite. E era, na verdade, suspeita. No final, nem era apendicite. Mas teve uma suspeita de apendicite. Ele me ligou para o hospital, eu estava lá quase morrendo, a base de morfina e etc. E falou, poxa, Eduardo, acho que eu não vou conseguir vir amanhã trabalhar, não sei o que. Eu falei, cara, se manda, vai cuidar da tua filha. Prioridade, pô, família 100% prioridade. Eu me viro aqui, pode deixar que está tranquilo. E aí, no dia seguinte, liguei para ele para saber como é que ele estava. E aí, ele falou, não, não, minha filha não foi atendida ainda. Eu falei, como assim não foi atendida? Você chegou ontem no hospital, ela está com crise, pode matar. Mas você voltou para casa, o cara te examinou. Ele falou, não, ela está na maca ainda aqui, e eu estou sentado desde ontem aqui na cadeira. E aquilo me deixou absolutamente perplexo. Eu liguei no dia seguinte e nada. Ela foi atendida no quarto dia. Era uma inflamação na trompa, acabou curando. Mas aquilo me machucou muito. No momento que eu estava no hospital, de muito sofrimento, você para muito para pensar nas coisas, o que elas estão acontecendo, por que as coisas são daquele jeito. E eu comecei a me perguntar por que eu tenho direito a estar nesse hospital com um monte de enfermeiro, com um monte de enfermeira, com um monte de médico, TV de plasma, ar-condicionado, aperta um botão, aparece gente aqui. E, pô, esse cara que é um cara que trabalha mais do que eu, acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, que ama os filhos tanto quanto eu amo os meus, não tem direito de oferecer isso para os filhos dele. Por quê, né? Aliás, quem é que está pagando isso aqui? Porque eu não vou gastar um centavo aqui. Eu vou chegar no final, assinar um papel aqui e vou voltar para casa. Aí eu falei, pô, quem está pagando é meu plano de saúde. Eu falei, mas quem paga meu plano de saúde? Eu falei, pô, é a minha empresa. Aí eu falei, mas quem paga? É a minha empresa ou é o cliente da minha empresa quando compro os produtos da minha empresa? Eu falei, pô, é o cliente da minha empresa. E aí eu falei, mas quem é o cliente da minha empresa? E um dos clientes da minha empresa era esse meu caseiro. E aí, quando eu fiz o caminho, eu me lembro até os do estalo que me deu assim. Eu falei, caramba, esse grupo, essas pessoas a quem eu nego o mínimo de dignidade são as que bancam o meu luxo com o trabalho delas. E comecei a fazer o caminho do dinheiro no hospital, ainda em tudo, na educação, na saúde, nos tributos. E, de repente, eu consegui ver aquilo que eu nunca tinha visto. Mais de 40 anos de vida, mais de 20 anos de mercado financeiro. Consegui, eu brinco, via Matrix, né? Então, eu consegui ver da onde que vinha, para onde que ia a riqueza e a grande máquina de desigualdade que existia. E comecei a estudar desigualdade. E comecei a estudar desigualdade, escrevi um primeiro livro. Quando eu escrevi o primeiro livro, eu fui tirado da sociedade, do banco onde eu trabalhava, porque eles disseram que ou eu ia publicar o livro ou eu continuava na sociedade. O nome do livro é O Que os Donos do Poder Não Querem Que Você Saiba. E aí eu saí da sociedade e resolvi estudar desigualdade. Num certo ponto da desigualdade, eu cheguei e falei o seguinte, os livros só vão me levar até um certo lugar. Eu preciso conhecer e sofrer um pouco disso na prática. A palavra compaixão vem de compartilhar o sofrimento, né? E aí eu já tinha ficado muito amigo do Gessé de Souza, que ficou um irmãozão meu. E aí eu falei, cara, eu quero conhecer o MST. Falei, pô, porque você gosta do MST? Eu falei, não, pelo contrário, tem um preconceito enorme em relação... Eu acho que os caras são terroristas. Diga. Só para contribuir, assim, um pouco da minha curiosidade com a sua, pessoa, né, com o ser humano Eduardo Moreira, tem a ver com o MST também. Eu sou professor de assentamento do MST. Olha que legal. Vai fazer dois anos esse ano que eu trabalho em assentamento do MST. E eu posso dizer que mudou a minha vida, cara, trabalhar dentro do assentamento e ter contato diário, porque eu trabalho o dia inteiro. Chego lá às sete e meia, saio de lá às seis da tarde. Mudou a minha vida. E até era a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Dessas suas experiências, porque eu sei por alto, por outras entrevistas que eu assisti de você, dessas experiências em comunidades isoladas, em acampamentos, assentamentos do MST, em outros lugares, mas você já estava entrando meio por conta mesmo. Era isso que eu queria saber. É, porque aí eu cheguei para o GSE e falei, eu quero conhecer, porque eu tenho um preconceito enorme em relação a esses caras. E vejo lá, às vezes, as tendas que eles põem, que invadiram a fazenda, mataram o gado, queimaram tudo, que é o que aparece na televisão. Falei, então, eu quero conhecer. Que realidade é essa, que eu sempre aprendi a criticar na vida, aprendi a odiar, aprendi a falar mal e etc. E ele falou, cara, eu te apresento o Steadley aqui. E aí, apresentou o Steadley, ele foi mega simpático, receptivo, cordial. E aí, eu combinei com ele de fazer uma viagem para morar algumas semanas em acampamentos. E conheci, trabalhar com eles, dormir com eles, viajar com eles. E aí, fui para os acampamentos e assentamentos do interior do Paraná. E fiquei, assim, foi a viagem que mudou a minha vida. Fiquei absolutamente encantado, maravilhado. Eu fui recebido com o maior acolhimento do mundo. Eu vi uma organização que eu não sabia que existia. Eu vi uma solidariedade entre as pessoas. Eu vi uma capacidade de transformação das pessoas e do ambiente em torno delas num prazo muito mais curto de tempo que eu podia imaginar. E aquele negócio, eu falei, caramba, mas vem cá, ninguém sabe disso. Como é que pode? Dois milhões de pessoas quase envolvidas com o movimento. Como é que eles podem esconder um negócio assim tão grande, tão importante, tão bonito, debaixo do tapete? E eu resolvi me converter numa voz para aquilo que não era ouvido, principalmente dentro da bolha de onde eu tinha saído. E resolvi dedicar minha vida a ser essa voz. E aí, eu pedi para o João Pedro me ajudar e comecei a fazer outras viagens. E aí, comecei... E aí, outros grupos começaram a me ajudar. Edu Cafro me ajudou muito, com o Frei Davi, me apresentando outros grupos. E comecei a conhecer os quilombos, comecei a conhecer as aldeias indígenas que vivem hoje em dia um extermínio, né? Em alguns lugares do Brasil, uma situação que é genocida, que a gente não tem ideia que acontece. Quando eu digo a gente, a maior parte do Brasil não tem ideia, que não aparece em lugar nenhum. Visitei outros acampamentos do MST, visitei a seca do Nordeste, já morei em 21 comunidades, eu acho, a última vez que eu tinha feito a conta. E o que eu aprendi de economia nesses lugares foi muito mais do que eu aprendi na vida inteira. Porque lá você vê acontecendo, na prática, você não tem que tirar 10, porque na prática, ali é o seguinte, as coisas têm que dar certo. Se não der certo, a turma morre, não tem gabarito no negócio. O gabarito é a vida. O gabarito é as coisas acontecerem e funcionarem. Então, assim, foi uma experiência absolutamente maravilhosa. E hoje em dia, eu passo parte do meu ano morando e aprendendo com essas comunidades. E eu não vou para ensinar, não. Eu vou para aprender, e sabendo que eu chego lá faixa branca mesmo, eu sou o cara que chego ali e me coloco quase que pedindo perdão pela minha ingenuidade, pelo meu desconhecimento, pela minha falta de cultura nesse lado fora da bolha, por tudo isso. E é assim, é um aprendizado que é indescritível. e isso também ajuda a fortalecer o espírito, eu acho, sabe? Porque você se reencontra com o que é ser humano, né? A palavra humano vem de humus, que é terra, né? Então, terra, que é mais baixo. Por isso que humilde também. Humilde é você se colocar um pouco para baixo, né? No sentido de, caramba, olha só, menos, né? Eu sou menos, o todo é mais do que eu, né? Há um dia desses atrás, semana passada, eu fiz uma entrevista aqui com um dos dirigentes estaduais do MST, não sei se você conhece, Roberto Baggio. É, muito amigo. É, ele é um cara fantástico, como diria o Gramsci, é o intelectual orgânico, né? Da coisa. E a gente falava, na ocasião, da solidariedade do MST a partir daquele ato que eles fizeram de doação de alimentos no Brasil todo, né? E aqui no Paraná foi 43 toneladas de alimento, que saíram, inclusive, das comunidades onde eu trabalho aqui, que eu conheço o pessoal, né? O pessoal humildicíssimo, demais mesmo, muito humildes. É um cara que produz lá 100 quilos de mandioca e doou 10 para fazer o movimento. Cole três sacos de milho, doou um. Então, é aqui que eu queria te provocar. O contato com essas comunidades, esse aprendizado que você diz que é muito grande, eu acredito que é assim mesmo, por conta de ter um contato mais próximo com essas comunidades, para mim, para mim, parece que a solidariedade é um cimento entre esse pessoal, entre essa turma. O que você fala para mim desse aspecto, principalmente no MST, o elemento solidariedade, que é tão ausente em algumas camadas mais abastadas da sociedade? Veja bem, Edmilson, quando a gente forma verdadeiramente um grupo, a força do grupo é a força da parcela mais frágil, é a força da parcela mais frágil desse grupo e não da parcela mais forte desse grupo. É muito parecido com uma corrente. Se você pega uma corrente e tenta levantar alguma coisa, ela vai estourar no elo mais fraco. Você pode ter 10 elos de titânio e um elo de papel que você não levanta nada nessa corrente. A força da corrente do grupo é do elo mais fraco. E é curioso porque quando a gente vivia num grupo onde as coisas eram do grupo, isso era algo que era intuitivo para as pessoas. Quando a gente deixou de viver em grupo e passou a viver em guerra, a comunidade capitalista é uma comunidade que vive em guerra, todos contra todos o tempo inteiro, um quer pegar o espaço do outro, o lucro do outro, o mercado do outro, quer ganhar dinheiro em cima do outro, quer mentir para o outro, etc e tal, isso fez com que vários elementos sumissem que existiam antes quando as pessoas viviam em grupo. O que acontece? Quando as pessoas são mais pobres, elas, inevitavelmente, elas têm que ter ainda vivas essa inteligência de que a força do grupo vem do elemento mais frágil. Então, ninguém pode estar muito fraco num grupo, senão o grupo também está fraco. Então, quando você olha no MST e em vários outros lugares que eu visitei também, fora do MST, mas que viviam com essa necessidade da força da comunidade, da força do grupo, eles estão sempre procurando quem, vem cá, quem está passando o sufoco, quem está com fome, quem não tem sentido, né? Você sabia, eu vou te contar uma história que eu nunca falei nessas conversas aqui, que é o seguinte, uma vez, antes de ter essa virada de vida, não sei o quê, eu tive uma lição, cara, num quilombo que eu visitei lá perto da Chapada dos Veadeiros, e eu fui ainda banco de investimento, etc, tinha ido lá para ver as cachoeiras, e a gente foi dentro de um quilombo para ir numa cachoeira visitar lá os calungas, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com a moça e falei, mas vem cá, como é que é? Vocês usam dinheiro aqui dentro? Não, a gente até tem, mas não usa praticamente dinheiro, a gente aqui, as coisas, um ajuda o outro, etc, eu falei, mas como é que funciona? Vocês trocam as coisas? Trocamos, trocamos, eu falei, por exemplo, se você tem muito de uma mandioca e o teu vizinho está precisando de mandioca, você vai lá e troca com ele? Ela falou, não entendi, eu falei, como assim não entendi? Você tem muito de mandioca, seu vizinho está precisando muito de mandioca, você não vai lá e troca com ele? Eu falei, não, eu não entendi, ela repetiu umas três vezes, ela falou, vem cá, você tem muito de mandioca, teu vizinho está precisando muito de mandioca, o que você faz? Ela falou, eu dou a mandioca para ele, e eu falei, caraca, olha como a minha cabeça nunca aprendeu a pensar assim, olha como eu tinha perdido a minha solidariedade, eu tinha perdido o meu lado humano, veja bem, se é um grupo, como é que eu vou deixar alguém do meu grupo passar necessidade? Não posso deixar, é do meu grupo, porque se o meu grupo estiver fraco, eu estou fraco, e é por isso que eu digo, a gente perdeu o sentimento de grupo, a gente não vive mais numa nação, quando você sai na rua e tem uma pessoa passando frio, passando fome, quase morrendo, e você nem olha, me diga, Magrão, o que essa pessoa tem que você pode dizer que ela é do seu grupo? Me diz uma coisa que faz ela ser do seu grupo? Nada, absolutamente nada, mas essas comunidades, elas me ensinaram isso, elas me ensinaram essa força do grupo, e aí eu consegui depois extrapolar para cima, você sabia que os três países com o melhor IDH do mundo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, nenhum dos três países tem um indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo? Nenhum dos três? São todos países que têm pobres muito ricos, ou seja, os elos fracos da corrente deles são muito fortes, enquanto isso, os Estados Unidos, que é a nação mais rica do mundo, mas que tem elos muito frágeis, porque é a nação com maior taxa de pobreza entre todas do OCDE, não está entre os dez primeiros do mundo em educação, no ranking de educação, não está entre os 30 primeiros do mundo no ranking de violência, não está entre os melhores do mundo no ranking de corrupção, não está entre os melhores de 30 melhores do mundo no ranking de saúde, por quê? Porque a corrente é frágil dos Estados Unidos, então esse é o aprendizado que a gente deveria trazer para a sociedade, aí você me pergunta, poxa, mas então por que que a gente não investe tanto nas camadas mais pobres? Porque o que as pessoas mais ricas tentam maximizar não é a riqueza que elas vão ter à disposição, porque o país que investe nos seus pobres, ele fica um país muito mais rico, porque todo mundo tem possibilidade de produzir, todo mundo pode ter ideia, todo mundo pode criar, todo mundo pode investir, todo mundo pode dar a sua contribuição, ninguém é peso para a nação, por que que não investem então nos mais pobres? Porque o que eles tentam maximizar não é a riqueza, é poder, e se você dá a essas pessoas condição, elas ganham poder também, eu vou te passar de volta falando o seguinte, Magrão, imagina que se a gente tiver hiperinflação, se tiver a quebradeira dos bancos, estão dando agora mais de um trilhão para os bancos não quebrarem, imagina se é o seguinte, tiver tudo isso, hiperinflação, quebradeira nos bancos, caos nos supermercados, desemprego, etc, eu vou te fazer uma pergunta, o que vai acontecer no assentamento do MST, Magrão? Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, lá as pessoas podem ensinar uma para as outras, as pessoas no sufoco, elas têm ali o que elas precisam de comer, elas têm a criação, elas têm a mandioca, elas têm o alface, tem a água aqui, elas recuperam os mananciais, recuperam os riachos, recuperam tudo, então, olha por que o MST incomoda tanto, ele incomoda tanto, porque ele dá às pessoas a independência, e aí a provocação é a seguinte, eles falam que o modelo liberal é o que traz as liberdades para as pessoas, quem tem mais liberdade? Uma pessoa que mora dentro de uma favela da periferia ou uma pessoa que mora dentro do MST? Eles vão dizer que é o da favela, mas será que é o da favela? Será que o cara da favela pode escolher de quem ele vai comprar o gás, de quem ele vai comprar a net, que horas ele pode sair e voltar de casa, o emprego que ele vai poder ter, ele não pode escolher nada, ele não tem liberdade nenhuma, o pobre no Brasil não tem liberdade nenhuma, e o MST, ele dá de volta essa liberdade para as pessoas, com disciplina, com organização, com regras de grupo, com combinados coletivos, mas dá essa liberdade para as pessoas, então, é muito importante a gente entender por que a narrativa é tão forte como isso, a Silvia Godoy perguntou se eu consumo orgânico, eu não só consumo orgânico do MST, como eu tenho hoje a minha agrofloresta, então, eu tenho aqui uma área de 500 metros quadrados, mais ou menos, na minha chacra, onde eu estou agora, que eu mesmo que produzo, meu inhame, minha banana, minhas coisas, meu alface, minhas coisas todas aqui. Rogério, uma coisa que me intriga, você já deve ter explicado isso em outros canais, mas me intriga um tanto, é entender por que, por qual motivo você não monetiza o seu canal no YouTube, isso é uma coisa que você já deve ter falado, mas vamos lá, porque eu quero saber, isso eu realmente não sei. porque o seguinte, eu virei, eu virei um cara que comecei falando mal do sistema mais poderoso do Brasil, então, eu ganhava muito dinheiro dando palestra, eu parei de dar palestra, porque as empresas, são empresas, elas vivem desse modo capitalista, as principais empresas multinacionais que me contratavam, etc, não fazia sentido chamar o cara que se voltou para denunciar o sistema e explicar como o sistema funcionava, os bancos, também que me contratavam muito, porque eu sempre falo muito de educação financeira, pararam de me contratar, aí eu falei, caramba, e eu comecei a olhar, todo mundo que falava de educação financeira, rapidinho os bancos vinham e patrocinavam o canal deles ou contratavam eles como Garoto Propaganda, porque aí eles não podiam mais falar a verdade sobre os bancos, aí o que eu resolvi fazer, eu falei, calma aí, eu acho que eu consigo montar uma estrutura para dar cursos, explicando como é que funciona todo esse mundo das finanças, explicando, não é como você vai ficar rico, mas como é que funciona, o que é um fundo, o que é uma poupança, o que é um título, como é que você sai da sua dívida, como é que você negocia essa dívida, o que é essa dívida, o que é uma ação, e aí eu falei, eu acho que eu consigo me sustentar com esses cursos, e se eu conseguir me sustentar com esses cursos, eu vou querer ter um canal de YouTube com nenhuma propaganda, com nenhuma monetização, primeiro, monetização para não ter o risco de entrar antes alguém fazendo propaganda, aquilo que eu vou criticar, vai ser constrangedor o dia que acontecer isso para mim, e segundo, e eu entendo todo mundo que tem que fazer isso, porque às vezes você não tem opção, para você ficar vivo, você precisa de alguma monetização, mas o meu sonho era, se eu pudesse fazer isso, olha que beleza, eu vou ter uma independência total, então, por exemplo, eu estou mega incomodado com a postura da esquerda, com essa PEC que veio, que está beneficiando os bancos de um jeito absurdo para mim, e eu estou falando, isso incomodou um monte de gente da esquerda, tem um monte de gente da esquerda que foi brabo para mim, aquela dos títulos podres, é, dos títulos podres, tem um monte de gente da esquerda que está brabo comigo, porque eu estou falando esse negócio, e aí você vai ver, tem um que é consultor de um banco, outro trabalha num banco, outro é do Banco Mundial, do FMI, não sei o quê, e eu tenho que ter a liberdade de falar, porque eu não estou aqui para agradar ninguém, Magrão, eu estou aqui para cumprir um propósito de dar voz para os que não têm voz, e dar uma opinião, que provavelmente não é a certa, nenhuma opinião, depois de muitos anos, se provou certa durante muito tempo, mas ela tem que ser uma opinião verdadeira, genuína, e eu queria muito que ela fosse 100% independente, então hoje eu tenho a liberdade de falar aquilo que eu acho, eu não sou vinculado a nenhum partido político, então eu não sou candidato a nada, então eu não perco voto, eu não sou empregado de ninguém, então eu não posso ser demitido, e eu consigo bancar levando conhecimento para as pessoas, então assim, quanto mais verdade eu conseguir falar, e mais as coisas que eu falar acontecerem, mais as pessoas vão até se interessar pelos meus cursos, porque vão ver que eu estou acertando mais as coisas, então essa é a ideia de ter um canal 100% purista, é muito difícil, porque o YouTube não faz propaganda minha, porque o YouTube não ganha dinheiro comigo, o YouTube só ganha dinheiro quando passa propaganda nos canais, então como o YouTube não ganha dinheiro comigo, eu dependo das pessoas que assistem meu canal espalharem eles para os outros, entendeu? Então é assim, é algo que é difícil, mas estamos lá, estamos com mais de 350 mil pessoas, no último ano a gente conquistou isso, né? Legal. Nós estamos encaminhando para o nosso finalmente, vamos respeitar o horário que você, a sua assessoria estabeleceu, antes de passar para você de volta, agradecer a tua assessoria, muito simpática, atenciosa, prestativa, eu queria que você, já nas suas considerações finais, Eduardo, o papo está muito bom, mas se tivesse tempo, a gente ficava aqui até mais um tempo, mas beleza. Eu queria que você comentasse, já encaminhasse para as suas considerações finais, falasse um pouco sobre a janela de oportunidades, talvez, quem sabe, que se abre para a gente, para a humanidade no geral e para a sociedade brasileira no específico, do pós-pandemia. O que você acredita ou gostaria que a gente alcançasse nesse pós-pandemia, tendo em vista que a gente tem que praticar esses novos valores ou a subversão desses valores que alguns deles foram perdidos nessa trajetória, e a gente está vendo tantos horrores, tantas imbecilidades na sociedade brasileira que estão aflorando por conta disso tudo que está posto. A pandemia escancarou aquilo que, de todas as maneiras, a mídia e a narrativa dos mais ricos tentavam esconder, que a gente vive realmente num mundo absolutamente desigual e que essa desigualdade nos torna a todos muito frágeis. A frase do Papa foi maravilhosa e, aliás, o Papa tem sido um dos maiores líderes progressistas do mundo, independente de religião, em termos de pensamentos progressistas. O padre falou, a gente achou que ia se salvar sozinho, e estava correndo sozinho, sem olhar para o outro, só que a gente não se salva sozinho, não existe a salvação sozinho, e chega, de repente, uma doença, e ela tem várias coisas curiosas, essa doença, tem até um aspecto místico difícil de explicar, uma doença que começa pelos ricos, uma doença que pega as pessoas que estavam ridicularizando ela, como, por exemplo, o primeiro-ministro inglês, um dos homens mais poderosos do mundo, e vai lá e pega o cara, e que mostra que todo mundo que tenta esconder ela estava errado. No Brasil, os governantes falavam, não se preocupe, porque o Brasil tem clima quente e úmido, esse vírus não sobrevive no quente e úmido, e aí você vê que o primeiro lugar no Brasil que tem uma catástrofe, que entra no caos, é Manaus, que é o lugar mais quente e úmido do Brasil. Então, vem uma doença que mostra o seguinte, olha só, se você não cuidar da desigualdade, os pobres vão se infectar, e aí com os pobres infectados, você primeiro não vai ter mais ninguém para trabalhar para você e gerar a riqueza que você acumula. Segundo, é esse pobre que vai te infectar e você vai morrer por causa disso, porque essa doença não escolhe cor, não escolhe gênero, não escolhe classe social, apesar de que, a gente sabe, os pobres morrem mais que os ricos, os negros morrem mais que os brancos, você tem toda essa faceta da desigualdade. Então, ela mostra isso. Segunda coisa, que era isso que eu estava falando, ela mostra como a gente trata de uma maneira tão desigual às pessoas naquilo que é protegê-las, que deveria ser a função do Estado, que é aquele que cuida do grupo. Os mais pobres nessa pandemia, eles estão, eles não conseguem se confinar, que moram em espaços muito pequenos, que é dividido por muitas pessoas e não tem estoque guardado, não tem poupança, não tem nada que permita eles ficarem confinados muito tempo. Essas pessoas, elas são as primeiras a serem demitidas nesses grandes cortes, elas não têm capital, não têm acesso ao capital, não têm terra, não têm máquina, não têm nada, então elas dependem desse trabalho que é cortado delas. Essas pessoas, que são as mais pobres, quando continuam trabalhando, são as que ficam na linha de frente, são os lixeiros, são os construtores da construção civil, são os que abrem as lojas, são os motoristas de ônibus, são as pessoas mais expostas ao vírus e são as que têm menos acesso à saúde de qualidade, ao serviço de saúde de qualidade. Então, olha só, olha só que mundo desigual que essas pessoas não têm como ser protegidas por um grupo que, em tese, não só elas fazem parte, mas são a maioria, elas são a maioria do grupo. Então, isso foi escancarado. E aí, as pessoas tiveram que pedir ajuda deles também para controlar a pandemia. E aí, quando pediram ajuda deles, no mundo inteiro, o discurso é o seguinte, olha, tá bom, a gente viu o problema. E aí é o seguinte, se a gente está pedindo um sacrifício de todos, vamos também oferecer um contrato social que beneficie a todos. Então, vamos oferecer um contrato social que traga mais Estado, que traga investimentos para diminuir a pobreza, que volte a formalizar as relações de trabalho, vamos trazer um Estado que proteja com saúde e educação a essas pessoas. Foi o que foi feito depois da Grande Guerra, depois da depressão, ouviu alguém falando de plano Marshall, etc. Lá atrás, eles já fizeram isso, toda vez que você exige um sacrifício de todo mundo, o artigo do Financial Times falava exatamente essa mesma frase, você tem que também trazer um contrato social que beneficie todo mundo. Então, o mundo inteiro fazendo isso, um dos únicos países do mundo que estão remando para o outro lado é o Brasil. O Brasil não entrou na crise ainda, ele não aceita que tenha crise, e quando aceita, diz que tenha crise, mas tem a cloroquina, então não tem problema, porque a gente tem a cura. E aí diz que as pessoas não têm que ficar presas em casa, quem é contra a economia, vê se alguém é contra, vê se alguém é a favor de desemprego, vê se alguém é a favor de pobreza, ninguém é a favor, mas criam essa falácia, criam esse dilema falso que não existe, criam essa mentira. E aí, eles já começam a falar o seguinte, olha só, depois da crise, se agora estava difícil, depois da crise, a gente vai ter que acelerar as reformas, a gente vai ter que acelerar as privatizações, reformas que, desde lá de trás, tem colocado o povo pobre do Brasil de joelhos, como refém. Se não fizer a reforma do teto dos gastos, o Brasil vai quebrar. Vamos fazer a reforma do teto dos gastos e acabar com o investimento do país. Se não fizer a reforma trabalhista e acabar com os direitos do trabalhador, acabar com as suas possibilidades na justiça do trabalho, o Brasil não vai mais empregar ninguém. Aí faz, e o Brasil não emprega ninguém do mesmo jeito, e as pessoas perdem seus direitos. Se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar, e aí faz a reforma da Previdência, quem nasce hoje na periferia é preto e pobre, não vai conseguir se aposentar. Não vai, porque informal tem que agora trabalhar 20 anos, formais inteiros, não vai conseguir, não tem idade, a expectativa de vida é mais baixa do que precisa para se aposentar. E aí, depois de tudo isso, o que tinha tido? Não tinha tido nada, não tinha tido emprego, não tinha tido crescimento, não tinha tido nada. Menor taxa de crescimento, um terço mais ou menos, da menor que existia antes, não é que é menor do que todas, não, é mais do que um terço abaixo de todas que tinha antes. E aí? E aí? E aí o que a gente vai fazer? Vai continuar com essas reformas? O governo já falou que não só quer continuar, como quer acelerar. Então o Brasil está indo na contramão do mundo. E aí o ponto é o seguinte, até que ponto isso vai durar? Esse governo, ele tem uma força muito grande no discurso moral, né? Então você tem muitas igrejas pentecostais, principalmente, suportando o discurso moral, apoiando o discurso moral do governo, e aqui não tem nenhuma crítica à religião A ou B, ou sou a favor da total liberdade religiosa das pessoas, mas o ponto é que o apoio do governo não vem em cima de medidas que ele está tomando que são para a população mais pobre, não vem em cima de medidas que ele está tomando que são medidas que visam o crescimento, vem 100% em cima de uma agenda moral. E não é sustentável no longo prazo um negócio desse. E aí ou cai o governo ou cai a nossa liberdade. O grande problema é que está pendendo para o lado de cair a nossa liberdade, mas a gente não pode parar de lutar. Se a gente parar de lutar, é sinal de que o governo conseguiu mudar a gente. Pode ser até que a gente não mude ele, mas se a gente parar de lutar é sinal de que ele mudou a gente. Eduardo, muito obrigado. Chegamos no nosso tempo, passamos dois minutinhos já do combinado, mas quero agradecer demais a tua prestatividade, estar pronto para conversar com a população, os pequenos canais. Alguém comentou aqui que bom ver você nos pequenos canais. Então é um pouco dessa gratidão que a gente tem com a pessoa que tem tanto para ensinar para a gente. Obrigado, obrigado mesmo. E o canal fica à disposição, qualquer conteúdo que você quiser disponibilizar, a gente é pequenininho, mas a gente vai capilarizando as informações que são necessárias. Muito obrigado. Não existe o pequeno, somos um mosaico, só existimos com todos se compondo, não existe o pequeno nem o grande, existe o mosaico. Beleza, obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, meu irmão, abraço.